Olá, você está no canal Jardim Criativo. A vinca é uma planta ideal para quem deseja ter um jardim colorido o ano todo. Com flores únicas e muito charmosas, ela é resistente e fácil manutenção, sendo ideal para os jardineiros iniciantes. A seguir, confira dicas para cultivar essa flor e compor lindos ambientes em sua casa. Conhecida como Boa Noite Maria Sem Vergonha, a vinca é uma planta comum nos jardins devido a sua facilidade de propagação. Originária de Mandagascar, a planta se adaptou bem ao clima tropical e por isso é cada vez mais presente em projetos de ornamentação e também de paisagismo. As vincas são plantas de fácil cultivo e que se adaptam bem em diferentes ambientes. Além disso, são flores que precisam de pouca manutenção e que não exigem muitos cuidados no dia a dia. Conhecida por suas flores chamativas, é facilmente encontrada nas cores branco, roxo e também rosa. Considerada invasora de jardins, pois se reproduz com facilidade e se propaga rapidamente através de suas sementes. Por ser fácil cultivo, elas se adaptam bem em vasos jardineiros e também em jardins abertos. São tolerantes a solo mais pobre, sem muitos nutrientes. Com uma variedade de cores, a vinca é uma planta muito versátil. As suas características são marcantes e não passarão despercebidas em seu jardim. Apesar de ser uma planta de fácil manutenção, a vinca precisa de cuidados, assim como qualquer outra plantinha. Por isso, para que ela cresça saudável e permaneça linda, é preciso saber cultivá-la de forma correta. São plantas rústicas e podem ser irrigadas apenas quando o solo estiver seco. É preciso apenas ter cuidado para não encharcar, o que pode trazer problemas causados pela alta de umidade. E por ser pouco exigente nesse quesito, um solo bem preparado já proporciona um ótimo crescimento, podendo adubá-las em média 3 vezes ao ano. E para garantir o sucesso no seu cultivo, a planta deve receber algumas horas de sol direto por dia. Além disso, deve estar em um ambiente bem iluminado e arejado. A flor pode ser propagada por meio de sementes. Já as mudas podem ser feitas por meio das estacas da planta. Floresce com maior intensidade na primavera e também no verão. Porém, é uma planta que apresenta flores quase o ano todo. Com essas dicas, as suas vincas ficarão saudáveis e com flores lindas. Seguindo todas as orientações, você poderá cultivá-las em vasos jardineiros e assim desfrutar de todo o seu charme. Na hora de ter uma planta em casa, é sempre bom estar cercado de dicas e informações úteis sobre ela, não é mesmo? Espero que essas sugestões tenham sido válidas para você. Por isso, confie então uma seleção de vídeos aqui nas playlists do canal, com mais orientações e curiosidades sobre plantas. Com certeza, você vai amar. Gostou do vídeo? Então, não esquece de deixar o seu like, viu? Com certeza, muita inspiração para você reproduzir aí no seu jardim. Então, espero por você no próximo vídeo, viu? Até a próxima e tchau! E aí Tchau!